História da cidade de Pinheiro Maranhão Naquela manhã, ao atingir a ponta de uma enseada, o capitão Morinácio José Pinheiro parou o belo cavalo baio que montava e, deslumbrado, percorreu com a vista a planície imensa que se desdobrava à sua direita e a mata espessa que havia lá muito longe, à esquerda, a cuja frente se lhe afigurava a existência da superfície lisa de uma lagoa. E então pensou, parece que descobriu o que procurava, depois de tantas fadigas. De fato, fazia oito dias que ele deixara as comodidades do seu magnífico solar de Alcantara para ir às suas fazendas do tubarão, onde, na última ferra, contara três mil cabeças de gado, e verificara mais uma vez a pequenez da pastagem para o acúmulo dos bovinos dos dezoito fazendeiros lá existentes. Convencerá-se que com aquele pasto pisado não haveria criação que prosperasse. Mudou a fazenda. Outros fazendeiros vieram-lhe atrás, já que a experiência e saber do capitão Mor de Alcantara eram reconhecidos por muitos. Serviçais e agregados ajuntaram-se em torno das novas fazendas. Formaram-se então vários agrupamentos, dos quais os maiores não tinham mais de que cinco fogos e todos reunidos não contavam duzentas pessoas. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Pinheiro pela Lei Provincial N-370, de 26 de maio de 1855, subordinado ao município de Guimarães. Elevado à categoria de vila com a denominação de Pinheiro pela Lei Provincial N-439, de 3 de setembro de 1856, sendo desmembrado de Guimarães. Sede na atual Vila de Pinheiro. Constituído do Distrito Sede. Não temos a data de instalação. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, aparece constituído de três distritos. Pinheiro, Bom Viver e Pacas. Elevado à condição de cidade com a denominação de Pinheiro pela Lei Estadual N-911, de 30 de março de 1920. Pelo Decreto Estadual N-268, de 19 de abril de 1932, o município de Pinheiro adquiriu o extinto município de Santa Helena. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município é constituído de dois distritos, Pinheiro e Santa Helena, não figurando os distritos de Bom Viver e Pacas. O Decreto N-919, de 30 de setembro de 1935, desmembra do município de Pinheiro ou distrito de Santa Helena, elevado novamente à categoria de município. Em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937 o município é constituído do distrito sede. Pela Lei Estadual N-269, de 31 de dezembro de 1948, é criado o distrito de Roque e anexado ao município de Pinheiro. Em divisão territorial datada de 1, VI, 1960 o município é constituído de dois distritos, Pinheiro e Roque. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.